Olá, bom dia! Aqui é a Deise que está falando. Agora eu vou escolher um robô para poder fazer um trade. Eu escolhi este ontem, agora eu vou escolher este. Vou fazer a configuração para uma banca de 200 dólares. Quem já assistiu os outros vídeos sabe que eu falo bastante sobre a configuração, que é muito importante a configuração de gerenciamento de banca. E aí 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 aqui, caso você compre o curso e tenha interesse, é lógico que então você vai entrar primeiro na conta virtual para fazer os seus treinos, para entrar assim, depois que você estudar bastante, pode entrar na conta real. Como eu estava falando ontem, eu peço que vocês não liguem para a religião, qual seja a minha religião, qual seja a religião de outras pessoas que trabalham nisso também, porque a religião não vai pagar as suas contas, seja qual for a religião, eles não vão pagar as suas contas, quem vai pagar as suas contas vai ser você trabalhando, vai ser você tirando dinheiro, não importa como, no day trade, em uma loja, em um trabalho, seja lá o que for que você escolher fazer como profissão, quem vai pagar as suas contas vai ser você, o conforto que a sua família vai receber, quem vai pagar vai ser você. Porque nenhum deus precisa receber sustento ou dinheiro, quem precisa é o ser humano, porque eles são espíritos, então espíritos precisam de agrados, é lógico que na minha religião não, eles precisam de agrados por vários motivos, porque quando você gosta de alguém, você quer deixar essa pessoa feliz, então no mundo espiritual é a mesma coisa, mas quem vai ter que trabalhar sou eu, quem vai ter que se esforçar para receber o dinheiro sou eu, né, se eles quiserem ajudar, ótimo, perfeito, mas não liguem para religião ou para títulos, isso não importa, realmente não importa, porque é lógico, se você for formar, tem algumas religiões aí, eu já vou fazer 43 anos, eu nasci do lado da minha mãe, todos os evangelhos, e da parte de pai, todos magia negra, então eu tive os dois lados da história e depois eu tomei minha própria decisão, depois de ver muitas coisas, então realmente eu sou meu próprio deus, eu sei que se eu não fizer as coisas, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, tem algumas igrejas aí que se você, por exemplo, dá 10% do dinheiro para elas, se você precisar de um conselho, de uma ajuda, gente, uma cesta básica no mercado custa 99 reais, tem mercados que fazem até por menos, não fiquem buscando esmola das pessoas, sabe, até pessoas, até mendigo, lá sei eu, essas pessoas que recebem, por exemplo, tem pessoas que dão sempre, compram coisas e fazem doação, doações de 200, 300 ou mais, sabe, então tem pessoas que são necessitadas, que ganham mais do que você ficar dando 10% por aí e ficar depois pedindo esmola para eles, conselho é você ter bons amigos, paga um bom plano de saúde e você tem todo tipo de psicólogo ou terapeuta para te ajudar, e com profissionais, não com pessoas que não têm diploma e nem certificado em saúde para ficar dando conselho psicológico, entendeu, então realmente não pense em religião, não busque religião e não busque se apegar a um lugar, o problema do ser humano é que ele precisa de algo para se apegar, se apegue a você aqui em primeiro lugar, se você não gostar de você e se você não fizer por você, se você não for seu próprio Deus, você não vai conseguir nada, então vai atrás e não ligue para o que vão falar, o robô está trabalhando, às vezes ele ficar lendo, vamos aguardar, que às vezes ele para para ler, mas ele deveria estar lendo aqui, outro dia ele parou, mas como ele não deu nenhuma mensagem aqui em cima, então eu vou aguardar um pouquinho, viu, agora ele já foi ali e deu uma, e leu novamente. Estou tomando meu cafezinho, adoro um cafezinho preto, com muito açúcar, sei que faz mal para a saúde, mas eu gosto. Aí depois eu tento fazer algumas coisas para compensar, né, mas café, eu preciso tomar café com muito açúcar sempre, café preto, café com leite é raro tomar, mas eu sou apaixonada por um café preto, mas tem que ser bem feito, porque eu sou muito chata para café, esse café, eu tenho lugares que eu já, eu passo e nem compro, porque eu sei que, por mais que eu esteja com vontade, às vezes sai muito rápido de manhã para fazer algumas coisas, uma vontade de tomar café, aí outro dia minha garrafa quebrou, eu tenho que comprar uma garrafa nova, porque normalmente eu faço meu café e levo para onde eu for, uma garrafinha cheia de café pronto, do meu jeito, porque tem que ter um jeito, tem que ser bom, café tem que ser bom, eu gosto de café gostoso. Prontinho pessoal, neta batida, vou fechar aqui, vou desligar e vou anotar aqui na dados de áreas, Han, Hancock, super tendência, ok, o nome, ok, o nome, ok, o nome, ok, o nome, aqui, gente tem que ser bom, ok, o nome, 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 ok, é Tá, eu vou colocar aqui. Prontinho. Aqui, depois eu vou pegar esse link. Mas você pode, depois, clicar nesse link e colar no seu navegador, se não der pra clicar nele, diretamente abrir a página. Ou escrever. Bom, agora vamos tirar a dúvida. Como se escreve? Augusto, se eu for certo, Augusto. Fernando Augusto. Sim, é a santa. De forma correta. Fernando Augusto. Mas será que se pronuncia Augusto ou Augusto? Não, Augusto não precisa dizer Augusto. Aí você pode escrever Fernando Augusto. Tipo, meu nome. Se escreve como Deise. Com o i no final. Mas, muitas pessoas falam Deise. Por isso que, tipo, meu filho David, ele se escreve, se pronuncia David. Mas muitas pessoas chamam ele de David, porque em inglês é mais ou menos isso. David, em alguns lugares no Brasil, David, mas na verdade é David, por causa do D mudo no final. Então, os nomes são bem delicados. Assim, às vezes dá um pouquinho de vergonha se fala errado, mas não é culpa da pessoa, né? Porque em cada lugar tem uma forma de pronunciar diferente. Em cada língua tem uma forma diferente de pronunciar, então... É isso, gente. Depois eu colo lá, então deixa eu anotar aqui. Anotei direitinho. Estou aqui falando. Sim, anotei direitinho. Anotei direitinho. Ah, não. Está errado. Não, não. Dessa vez, não. Não quero. Eu adoro cor rosa. Eu adoro roxinha. Seja lá qual que cor é essa, porque eu não sou muito boa com cores. Vamos lá. Não quero apagar. Me ajuda, computador. Onde é que está? Porque eu não consigo. Ah, agora sim. Só sete. É vitória, meu filho. É vitória, meu filho. Nada de perder, não. Bom, anotadinho, bonitinho, por fim. Vou fechar aqui. Ok. Fechado. E... É isso, então, gente. Deu ganho. Muito bom. Obrigada, Central Bots. Obrigada, Dari. Obrigada, Vinari. Obrigada, Fernando Augusto. Fernando Augusto. Eu vou colocar como Fernando Augusto. Deve ser assim. Acho que eu vou escutar uma hora ele falando. Com certeza ele vai falar o nome dele completo. Daí eu vou entender o que eu pronunço. Fernando Augusto. Obrigada. Desliguei. Vou fechar aqui. Prontinho. Porque se não fechar direitinho, depois ele não... Eu não sei, pelo que eu escutei em um dos cursos, que eu não lembro agora exatamente qual aula. Mas é necessário sempre fechar o robô direitinho para poder... Depois acessar o Nuno. E eu deixei este aqui ligado. Tá? Ele está ligado. Ontem eu também liguei ele depois a... Mais... Minimum. Deixa eu ver. Acho que ele deixa. Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui eu fiz uma configuração qualquer, tá? Eu não fiz uma configuração de acordo com o enxergencimento de banca. Só liguei para fazer um teste. E normalmente no curso Fernando Augusto fala para colocar mínimo, né? Tá. Mas... Deixa eu ver aqui. Agora se eu entrar novamente, ele já está em standard novamente. Isso que eu queria saber o porquê. Porque no... Nos primeiros... Primeiro mês. Mês passado ele ficava no mínimo... Agora ele muda para standard, para tomar. Mas, ó... Então é isso, pessoal. Eu vou... Eu vou deixar vocês aqui. Qualquer coisa é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou escrever. É lógico que é com letra maiúscula, né? Gente. Não vamos nem... Falar. Ai, perdão. Sempre nome com letra maiúscula. Por favor. Mas automaticamente vai aparecer bastante mensagens e tudo sobre... Sobre... Sobre ele. E sobre os cursos, tá? Então eu desejo tudo de bom para vocês. Boa sorte. E não fiquem mendigando favores em lugares que não vão te acrescentar em nada no futuro. Porque esmola até pessoas desempregadas recebem. E não deixe de pagar as suas contas para dar 10% a lugar nenhum, gente. Jamais. Eu vi uma história uma vez de uma pessoa que ela deu... Ela pegou, tirou dinheiro das contas, do aluguel, no caso. E foi e deu em tal congregação. Aí o dono... E depois queria morar na casa. Entende? Sem pagar. Queria morar na casa pedindo para o proprietário que estava desempregado e tal, tal, tal. Só tinha feito um bico e tinha dado os 10% que precisava dar, os 10% em tal lugar. E aí o proprietário foi lá e disse... Ou vocês dão dinheiro para pagar o aluguel dele ou ele vai ter que sair. Então, é o correto, sabe? Porque você não pode deixar de pagar as suas contas e comprar comida para os seus familiares para ficar dando 10% por aí. Porque esse espírito que eles falam que é um grande não sei o quê, ele realmente não precisa. Entende? Quem precisa é o lugar para pagar o aluguel deles, para pagar a prestação da hipoteca, do financiamento que eles fizeram sobre o lugar, para pagar a água, para pagar a luz, para pagar o ar-condicionado. Eles precisam de dinheiro para pagar essas coisas. E eles não precisam. Eles não... Lá no céu, lá onde é que é, em cima das nuvens, não tem uma conta bancária para esse dinheiro ser depositado e tal pessoa deu tanto. Gente, antigamente eles vendiam terreno no céu. Tem noção? Então, nunca deixe de pagar as suas contas ou alimentar a sua família para dar dinheiro a lugar nenhum. Você tem o direito de seguir a crença que você achar melhor, mas jamais deixe de pagar as suas contas para dar dinheiro a lugar algum, tá? Então, por hoje fico por aqui. Tudo de bom e a gente se vê, tá bom? Beijinho, tchau!